Música Superior Tribunal de Justiça decide que a aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou em processo contra o INSS. O entendimento é da terceira turma. O Código de Processo Civil prevê que vários bens não podem ser penhorados, a não ser para pagar valores devidos relacionados ao próprio bem, por exemplo, quando se contrai uma dívida para adquiri-lo. Foi usando essa exceção que uma sociedade de advogados ajuizou a execução de título extrajudicial para receber os honorários contratuais relativos ao trabalho na ação que levou à aquisição da aposentadoria para um cliente. Durante o processo, os advogados buscaram a penhora de parte dessa aposentadoria, mas o pedido foi negado em primeira e em segunda instância sob o fundamento de que a subsistência do aposentado seria comprometida. No STJ, o recurso especial da sociedade advocatícia teve o provimento negado pela terceira turma. Para o colegiado, a regra prevista no CPC não permite a penhora do benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios, ainda que essas verbas sejam resultado da atuação do advogado na demanda previdenciária. Segundo a ministra relatora, Nancy Andrigue, o caso julgado não admite a aplicação da exceção à empenhorabilidade pelo fato de o benefício previdenciário não pertencer ao advogado para que ele possa entregá-lo ao cliente em troca dos honorários. Segundo a relatora, o dever de pagar o benefício surge de uma relação jurídica de direito material entre o beneficiário e o INSS, da qual o advogado não é parte.